Como você pode ver, em alguns vídeos, quando a gente entra aqui no YouTube, tem uma hashtag aqui, certo? Até três às vezes. E muitas pessoas, elas não sabem como colocar essas hashtags que aparecem tanto em vídeos, quando a gente tá assistindo no celular, como no computador, como você tá vendo aqui. Aí muitas pessoas, elas ficam tentando colocar de forma errada, que é exatamente no título do vídeo. Só que não funciona assim. E eu vou explicar como colocar essas hashtags aqui, beleza? Eu vou entrar nesse vídeo aqui como exemplo, editar vídeo. Olha só o que a pessoa faz. A pessoa vem aqui no título do vídeo, dá espaço e coloca aqui a hashtag, beleza? Por exemplo, Mugen. Pega, bota a hashtag Mugen e bota aqui no título do vídeo. Só que isso é uma forma errada de colocar. Pra que ele apareça naquele lugar acima do título, quando a gente tá assistindo aqui no desktop e abaixo, eu não lembro exatamente onde aparece, mas aparece próximo do título também, quando a gente tá assistindo no celular. Então, pra que apareça, é bem simples. Em vez de colocar aqui no título, basta colocar aqui na descrição, beleza? Se você botar na descrição aqui e salvar, quando eu for lá pro vídeo novamente, Note que vai ficar aqui. Só que é um limite, que até onde eu sei, são três hashtags. Ou seja, se eu for aqui na descrição e colocar quatro, cinco hashtags, vai aparecer lá somente as três primeiras, beleza? Então, funciona basicamente assim. Forte abraço e até a próxima!